Chegou a hora de aprovarmos as nossas duas declarações sobre mudança climática, saúde e equidade e One Health, a abordagem de uma só saúde. Entendo pelo grau de consenso que alcançamos, que vamos aprovar com muita satisfação essas duas declarações. Aqui no Rio de Janeiro foram aprovados dois documentos importantes para a promoção da saúde global durante a reunião ministerial de saúde do G20. Entre as nossas prioridades está a luta contra as desigualdades em todas as suas formas. Essa preocupação permeia os três eixos, a inclusão social e o combate à fome e à pobreza, o enfrentamento da mudança do clima e o desenvolvimento sustentável e a reforma da governança global. Todas essas iniciativas deste grupo de trabalho do G20 se empenharão um papel crucial na redução das desigualdades em saúde, ampliando o acesso a vacinas, medicamentos, diagnósticos e outras tecnologias de saúde, especialmente para as populações mais vulneráveis. A saúde é também uma forma de cooperação que pode servir como uma ponte para a paz. Legenda Adriana Zanotto